É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Mulher, você é incrível, eu vou te fazer feliz Ô mulher sensacional, eu vou te fazer feliz Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz Agacha na minha frente, vem mamar no Thaís Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz Agacha na minha frente, vem mamar no Thaís Passa a língua Lampi-Lampi, vai Beatriz Passa a língua Silamosa, ó Thaís Passa a língua Lampi-Lampi, vai Beatriz Passa a língua Silamosa, ó Thaís Mulher, você é incrível, eu vou te fazer feliz Ô mulher sensacional, eu vou te fazer feliz Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz Vem mamar no Beatriz Vem mamar no Beatriz D-d-d-dj-dj-dj-dj-dj-gubi-tj Só matelão Mulher, você é incrível, eu vou te fazer feliz Ô mulher sensacional, eu vou te fazer feliz Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz Passa língua, lave, lave Vai Beatriz, passa língua, silaposa Oh Thaís, passa língua, lave, lave Vai Beatriz, passa língua, silaposa Oh Thaís, mulher você é incrível, eu vou te fazer feliz Como ele é sensacional, eu vou te fazer feliz Agacha na minha frente, vem mamar no Beatriz 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 Agacha na minha frente, vem papo, isso é normal At أ 시방 vai atenção, e isso é preto